Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Hoje é quarta ou quinta-feira Hoje é dia 5 de novembro de 2014 São 7 horas e 40 minutos Estou passando aqui na Nova Dutra Próximo à cidade de Piraí e Pinheiral Estado do Rio de Janeiro Doitinho de volta redonda Também no sentido de São Paulo Está 22 graus Tempo meio nublado Começando o dia Descansei bastante Estamos indo lá para Guaratinga Vamos ver o que nós fazemos Resolve esses pneus Para carregar O que vai fazer Chegar lá, vamos ver o que o gato fala Rapaz, essa noite tive um sonho Sonhei que eu estava correndo Você acredita uma coisa dessa Cheguei amanhecer até cansado E vocês não fazem ideia com quem que eu estava correndo Era uma corrida, tipo uma maratona Rapaz, mas é troço que não dá para entender É negócio de sonho, né? Uma coisa mistura com a outra Acho que fica no subconsciente Algumas coisas que você faz durante o dia E daí de noite mistura tudo E vira uma lambança Daí sai aquele sonho estranho Ontem à noite eu estava ensinando Um outro motorista ali Dar uma mexida no telefone Um Samsung lá que ele tinha Comprado e era meio Meio ruimzão para mexer Ele não tinha assim Mas eu estava dando umas dicas para ele Eu sou eu que eu estava correndo Fazendo uma corrida Uma maratona Com o meu amigo lá O Watsuda Yada Lá de Leme Nós dois que correndo Dizem que o prêmio Era a fábrica da Samsung Pense Pense um japonês atrapalhado Para correr, rapaz Com aquele shortinho curtinho Com as pernas tortas, rapaz Apesar de eu nunca ter visto ele de short Mas é esquisito, sabe A imaginação montou aquele 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 flash ali na cabeça E saiu esse sonho maluco E nós correndo essa maratona Mas não era uma maratona assim comum, sabe A gente estava no meio da A gente estava no meio da No meio da uma roça Daqui a pouco estava subindo uns barrancos Uns morros E nós ali meio junto Nós encabeçando ali a maratona Eu com o japonês voador lá O Watsuda Yada Eu sei que Daqui a pouco o japonês Começou a sacanear, rapaz Aí ele Olha, eu vou aqui por cima Que tem um carreiro aqui Que eu conheço Que eu já passei aqui E é mais perto Mas eu te digo uma coisa Se você for aí por baixo Acho que você Você vai levar vantagem, viu É mais perto Eu peguei e fui, rapaz Pelo lado que ele tinha falado ali Te peguei, rapaz Uma barrancaiada Umas taguaras no meio De cipó zaiada Aquilo Fiquei com as pernas lanhadas De capa cachorra Aqueles cipó 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 lambi-lambi Unha de gato Lanhando todas as pernas, rapaz E eu japonês ia por cima Lá do barranco Lá e dava risada De vez em quando ele jogava Um estorrão lá pra baixo Lá de lá Ó, pega aí, ó Vai amassando com esse pauzinho aí Que você chega na frente Mensagem recebida Eu falei, mas é um jaguar mesmo, rapaz O japonês me lascou todinho Naquela corrida Eu não sei Eu não sei o que que deu No final do sonho, viu Mas eu sei que Eu cheguei amanhã Eu sei cansado de correr, rapaz No meio do mato Barranco e Barroca Deixa eu ver Que esses porra estão incomodando Já cedo Já passei Mensagem em lista Mandando mensagem E E o japonês lá Nós dois correndo lá Pra ver se ganhava O prêmio era a fábrica Da Samsung Pensa num prêmio E eu acho que misturou A coisa com a outra E foi o sonho Foi longo, rapaz Foi até umas quatro da madrugada Nós correndo Correndo pra aquele Mato E cipó E taquara E subia barranco Passava o destaque Uma hora eu caí Uma hora no barranco Uma hora no outro E não foi fácil, viu O sonho brabo, rapaz O canseiro que me deu Eu achei que amanhecer Até mais leve Acho que eu emagreci um pouco No sonho Tá doido Falou, galerinha Só pra descontrair aí Mas é verdade Foi um sonho mesmo Eu só não sei por que Com a Tsu da Yada Apareceu no meu sonho Mas é Apareceu Aquilo lá não corre Nem dentro da Kombi dele Imagina correr a pé Aquela desgraça lá Fazer pra acabar mesmo É engraçado Às vezes a gente tem Um sonho aí Que Que fica muito esquisito Falou, galera Um abraço aí pra vocês Um bom dia Um bom começo de dia Tudo de bom aí Vamos Vamos acelerar Vamos trabalhar aí Vamos Buscar o bom Vamos correr Mas correr só de caminhão Correr a pé Não tá com nada Não